Fala turma, beleza? Antes de começar a nossa gameplay aqui, eu queria avisar vocês que está tendo um bônus especial no Point Blank, beleza? Por que eu tô vendo aqui, começa do dia 18 e vai até o dia 7, beleza? Mas vamos ver direitinho como é que funciona isso aqui Do dia 18 até o dia 21, a gente vai ficar 24 horas com bônus de 50% de experiência e 25% de gold Do dia 22 até o dia 23, das 14h até as 16, bônus 100% de experiência e 50 gold Do dia 24 até o dia 28, 24 horas, 50% de experiência e 25 de gold Do dia 1 ao dia 2, das 14h às 16, 100% de experiência e 50% gold E do dia 3 ao dia 7, 50% de experiência e 25 gold Então, caramba, é um super evento aí Pra quem quer upar, é só focar aí, beleza? Eu só queria ver e dar esse aviso breve aqui Vamos pra gameplay Partiu! Voltei, galera! Vamos jogar no Safari 2 de pistola, beleza? Então, partiu! Vamos ver se eu sei jogar de pistola, né? Será? Será que ele é? Será que ele é? Se ficou alguma dúvida aí no evento Vou deixar o site dar um game pra vocês conferirem É, cara bugadão Beleza? Caramba! Beleza? Vocês podem conferir lá no site da On Games Eu nunca fiz uma gameplay de pistola Por isso que eu tô aqui Pistolando Vai lá, ó Vamos lá Nossa, cara Puta que pariu Um tiro só, velho Carazinho Joguinho nice, hein? Oxi Nossa Mata Matou Dois Hs Cadê o outro neguinho? Tem dois, porra Cadê o outro? Não, cachorro Matou Nossa Um tiro de novo Caramba Tô mitando, hein? Opa Sai fora Será que eu consigo de novo? Não Ah, porra Morri Caramba, velho Três headshots Com três cliques, né? Gostei, gostei Pague pau Nossa De novo Caramba, velho De novo? O cara bugou Oxi O cara bugou Travou tudo nessa porra Ô, misera Nossa De novo, cara Credo Credo Parece Parece a embute Olha, olha Na cabeça Se liga, meu filho Se liga Ó, ó, ó Nossa Morri Ó Cinco Hs Seis Hs Sei lá Putz Não sei se é por causa do evento Mas meu pin Não tá ruim, não, velho Acho que é por causa do evento O povo entra muito de uma vez Aí acaba caindo o servidor Mas vocês viram que eu matei só um cara no lag O resto foi tudo Olha, de novo De novo Bom, galera Infelizmente Eu tive que sair da sala Devido ao evento aí Que deve estar ocorrendo Muita gente entrando O punch blank acaba caindo A conexão Beleza Mas eu consegui fazer um frag bom lá Acabei perdendo alguma experiência lá Que eu dei bastante Hs Com um tiro só Mas é isso aí Espero que tenham gostado Peço desculpas a vocês aí Por isso Beleza E esse vídeo também É só pra dar um aviso pra vocês Desse evento aí Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Peço desculpas novamente Se gostou Dá um gostei Se inscreve no canal Que eu fico bastante feliz Beleza Tudo de bom pra vocês E até a próxima Fui E até a próxima